Conselheiro, como é essa proposta de mudar a quantidade de espectro disponível por empresas que hoje tem uma limitação, que as empresas dizem que precisariam mais espectro para atender o que é preciso? Muito obrigado, Ruivo. Essa proposta é costumeiramente designada como Spectrum Cap. Hoje em dia existe já um espectro por determinadas faixas. E a Anatel tem olhado essa questão dentro de um projeto maior sobre um projeto de outorga de uso de radiofrequência e espectro em geral. O Spectrum Cap que a área técnica propôs é algo no sentido que prioriza dois tires, ou duas camadas. Uma associada à cobertura e outra associada à capacidade. Aquela associada à cobertura seria a camada de radiofrequências mais baixas. Ou seja, abaixo de um giga. A camada para camadas intermediárias seria de um giga a três. E para camadas superiores, ou seja, privilegiando-se capacidade, acima de três. No caso dessas duas primeiras camadas, salvo o melhor juízo, a área técnica elaborou estudos que apontavam para um Spectrum Cap de 40%, ou seja, no máximo por operador, até um giga e entre um giga a três. Salvo o melhor juízo. Mas, evidentemente, os autos desse processo estão sobre a relatoria do conselheiro Otávio. E não sei ainda qual será o momento que ele levará isso aos demais pares de conselho, à sua relatoria. Não sei se será exatamente a proposta sugestionada pela área técnica, mas é disso que trata essa questão. E eu acho que é uma questão que a Anatel tem que avançar. Esse é um debate que a Anatel há muito tempo gestiona e administra o espectro da mesma forma. Então, é preciso nós nos reformularmos, sobretudo considerando que o Last Mile, a última milha, passa a ser cada vez mais wireless. E a necessidade de ter uma convergência de redes. Então, é necessário, sobretudo no 5G, onde você vai ter muitas redes interligadas com diferentes plataformas, exclusivo satélite, wireless, redes terrestres e tudo. Então, é necessário que a gente reformule as nossas formas de gestionar e administrar o espectro. É disso que se trata esse processo em sua concepção maior. O senhor mencionou aqui no Telebrasil uma proposta para tentar mudar os valores das Versatis e ainda uma proposta até mais ambiciosa, de tentar controlar um pouco do ímpedo do ICMS no preço das telecomunicações. Explica para a gente em que consistem essas propostas e de que maneira elas podem ser encaminhadas. Muito boa pergunta. Dentro das tarefas do gabinete, eu e conjuntamente com dois colegas, Luciano Charlita e Egon, nós elaboramos um estudo que, caso seja reduzido o valor do Fistel, que é até fim para as Versatis, que são aquelas pequenas antenas satelitais de recepção, hoje R$ 201,00 até fim, fosse reduzida para o valor aplicado ao SMP, aos devices do SMP, R$ 26,83,00, haveria, na verdade, essa desoneração tributária geraria um ganho tributário. Nós escrevemos, na verdade, um artigo sobre isso. Esse artigo, inclusive, foi convalidado, suas conclusões, pelo próprio IPEA e foi publicado por uma regiões do IPEA. E isso derivou um projeto de lei que está sendo capitaneado pelo deputado Tiago Peixoto, onde nós mostramos exatamente que essa redução do Fistel vai gerar, na verdade, um ganho tributário para o governo. Então, nesse cenário fiscal muito desafiador, é necessário que nós tenhamos elementos quantitativos e qualitativos de uma maneira bastante densa e bastante consolidada para mostrar para o governo e para os legisladores a importância de fazer essa adequação. Já em relação ao ICMS, nós também estamos dando continuidade a esse tipo de estudo e a ideia também é que, se nós conseguirmos resultados parecidos, nós queremos também levar isso a governadores, a secretários da fazenda, para mostrar a importância de ter uma redução menor do ICMS, pelo menos para essas aplicações destinadas à expansão da banda larga nas áreas mais remotas e mesmo na periferia dos grandes centros urbanos, dado que, com a banda CA, o satélite ganha novos contornos em termos de expressão nas cestas de tecnologias disponíveis para a expansão da banda larga. Como convencer os governadores de que é possível mexer no ICMS de telecomunicação? Não vai ser fácil, eu admito. Aí, novamente, nós teremos que mostrar com dados, com estudos, que essa desoneração tributária poderá gerar, na verdade, um ganho tributário, por duas razões. Porque hoje o serviço não está sendo, de fato, ofertado. E, segundo, por causa da elasticidade de preço da demanda. Quando esse serviço chega, se chega com condições adequadas, ele é efetivamente consumido. Isso gera ICMS. Então, o que nós queremos é mostrar que uma redução da líquida do ICMS, por exemplo, a 10%, 15% aplicada para esse serviço, pode ser, na verdade, uma fonte de novas receitas para o governo e não uma medicação de recursos fiscais.